E também me entoriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam perdendo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Previsando pra você que tá chovendo, mas já que você quer ir na chuva Eu não aguento mais você chorando na minha orelha Vai, fica à vontade, passe aí na chuva Ué, não quer não? Vai lá, vai lá na rua, vai Pode ir, não quer? Ah, então você entendeu E eles chamam de papilão Oh, eu não posso dizer Essa família é muito linda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.